Filhos, aí ó, dúvidas de oficina pra você, tô aqui na Target Race, o contato tá aqui embaixo, nada mais, nada menos que padre, que hoje... vai não? Vamos. Se apresentar? Não preciso. Não, não quer? Tá bom não, beleza. Bom, é o seguinte, eu separei as dúvidas que você gosta, e aí se você tem alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, porque como tá sendo a escolha, as dúvidas que tem mais like, que eu tô separando e trazendo pro próximo dúvidas de oficina, e assim sucessivamente, beleza? Mas espera, escuta pra ver se não tá aqui, e eu também vou recomendar você assistir os nossos outros vídeos, tem na lista aqui, a playlist do Val Responde, já tem alguns que pode ser que sua dúvida já respondeu também. Rodrigo Candote, a Ajust... não comentou nós, tá? Viu direto, é seco. Ajustar a suspensão de maneira que fique rígida. Pode prevenir chimada, entre parênteses, a chimada, em motos que não possuem motos de direção? E qual a durabilidade ou quilometragem pode atingir um motor da MotoGP? Algo. Você percebe? Você percebe aí, não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as duas podem chegar ao mesmo destino. Vamos lá, vamos lá. Vai na suspensão. Um amortecedor de direção com a suspensão. É, na verdade é assim, ajustar a suspensão... Deixar ela durinha. Dura. Pra evitar o... O chimada, do moto que não tem amortecedor de direção. Então, ele tem que tomar bastante cuidado. Rodrigo, né? Rodrigo, Rodrigo. Toma bastante cuidado, Rodrigo. Por quê? O deixar dura, você pode deixar o hidráulico mais firme, e você pode deixar a mola com mais carga. Eu não sei qual é a moto, não sei, porque nem toda moto tem todas estas regulagens, né? De carga, retorno, compressão. Mas vamos supor que a sua tenha esses três ajustes. Sem amortecedor de direção, acho que é difícil, hein? É. Mas tudo bem, vai. Se enfia só carga na mola e não dá retorno, vai ficar em cima de um canguru, né? Aí vai piorar o chimio. Eu acho, não vai copiar nada, né? É, aí piora. Se você tá... Se deixa firminho, ajusta o retorno, né? E a moto é pra acelerar em linha reta, e um asfalto bom... Sei lá. Padre, você concorda que, de repente, um pneu mais luxo evita muito mais uma chimada do que... Sim, um pneu bom, sem estar deformado, porque o pessoal olha que o TWI do pneu tá longe e fala, tá bom. E às vezes o pneu já está deformado, mesmo longe de atingir o TWI. Sim. E isso traz o chimio, tá? O pneu deformado. Pra caraca. Então, precisa observar o pneu. A suspensão... Trabalhar a suspensão, deixar ela mais rígida, só por causa do chimio, eu não recomendo. Também não. Ajusta a suspensão pra uma frenagem segura, tá? Pra uma entrada de curva, saída de curva segura. E se o chimio continuar, aí você coloca o amortecedor de direção. E acabou. E acabou. Mas antes, tá? Faz o ajuste da suspensão bem legal para as frenagens, entrada e saída de curva. Vê se o pneu tá bacana. Tá tudo ok? Continua? Aí é amortecedor de direção. Se não, qual a durabilidade do motor de um MotoGP? Vamos lá. Você gosta, né? Essa eu vou pular. Não, mas e aí? Eu nunca trabalhei no MotoGP. Caraca, que desgraça, viu? Eu sei que eles têm, eu não sei agora dizer, mas eles têm um limite de motores. Sim, tem 3 e 4, daí depende da equipe lá. Então, eles precisam projetar. Chega até o final dos anos 4. No mínimo, né? Esse prazo aí que eles têm para os 4 motores. Então, agora, acho que depende do piloto, né? Da pista que exige mais ou menos as pistas de longas retas aí. E aí o engenheiro vai limitar o motor, onde ele sabe que pode prejudicar. O piloto vai ser instruído. Olha, aqui você não usa desse jeito porque vai prejudicar. Cara, eles fazem uma média de 18 corridas, acho, mais ou menos. Agora não lembro qualidade de cabeça. Mas aí se você pegar 18 dividido por 4, vai para 4, 4, 16. Não sei, você faz a conta e depois aí. Seria 4 e 1 treino. Pronto. 4 corridas e 1 treino cada motor. Porque 16, 4 seria 4. 18, nós estamos falando de 4 e 1. 4, 2. É, especificar para você, Rodrigo. 2,5, ou seja, 4 corridas, 2 treinos e 10 minutos de uma entrada do armário. É isso que vai durar o motor. Porque imagina, é uma engenharia ferrada, né? Tem fábricas envolvidas, tem engenheiros que fazem parte da equipe, que não são da fábrica da moto, mas são engenheiros que estão lá, né? Participando da preparação, convivendo com o piloto, tendo o feedback do piloto. Então, eu acredito que é um trabalho em conjunto gigantesco, né? Até um ano antes, vai? De lançar um modelo novo, para falar, olha, isso vai suportar. E aí, se eles vão para algum teste, que eles devem fazer, né? Por isso que existem os pilotos de teste das equipes. Sim, sim. Faz o teste e o piloto de teste fala, olha, na hora que eu exigi do jeito que precisava, estourou, eles vão lá e alteram o projeto. Para fazer durar isso aí, que você falou, porque senão eles são desclassificados, eles perdem pontos, né? Sim, sim, é isso aí. Mas precisar aí o tempo, eu não sei. Eu lembro que a equipe tem, às vezes tem sete motores, tanto para cada piloto, eu não sei agora também, mas é assim, mas deve ser essa pegada aí. Próximo? Vai para a próxima. Você quer? Não, pode ir. Pode ir. Fernando, Palmertson, Palmertson, de Martinho. Fernando, vai. Tá. Não, tem que ter o Palmertson. Opa, Durva e Padre, tudo bom? Poderíamos explicar como motos com cilindradas tão parecidas, tem fichas técnicas tão diferentes em termos de cavalaria e torque? Por exemplo, uma Ninja 650 versus uma 636. A 636 tem menos cilindradas, com quase o mesmo torque, porém o dobro em cavalo vapor. Com isso acontece. Entre parênteses, sei que elas têm quantidade de cilindros diferentes, apesar de não entender como isso participa nas diferenças. PS, o último nome, ainda bem que ele está achando essa dúvida aqui, o último nome é Borges. Não é bunda, nem boca. Bom, mas... Não, mas tá aí. Muito obrigado pelo tempo, a boa vontade de vocês de nos ensinar tanto, de forma gratuita. De nada. Legal. E aí, Padre Alion? Bom, ele quer saber como que uma 636... Então, como ele colocou as duas Ninja, em comparação aí a 650 e a 636, elas compartilham o nome Ninja. Sim. Mas a Ninja 650 é uma Sport Touring, de danzinho mais alto, e a 636 é uma super esportiva. Então, não é só o cilindro, porque você vê a Ducati, a KTM, a Ducati agora virou V4, mas até pouquíssimo tempo atrás, a Ducati era o V2, o L2, a KTM ainda é, e andava junto com os quatro em linha. Sim. Não é a quantidade de cilindro, é o projeto do motor. Então, o motor foi projetado para ser um motor super esportivo. Então, ele tem uma potência elevada, mesmo tendo o mesmo torque da Ninja 650, com uma potência, às vezes, a metade da 636. Então, são projetos que incluem curso de pistão, comando de válvulas, corpo de injeção, mapeamento, dignição, injeção, taxa. Então, o motor que foi projetado para um Sport Touring e a Ninja 650, o motor é bem versátil. O motor vai na Vulcan, vai na Versys, vai na ER. Que agora é a Z650? Sim, sim. Então, você vê que é um motor que não foi desenvolvido para ser um super esportivo. Verdade. A 636 é um motor desenvolvido, para ser uma super esportiva. A moto é uma super esportiva. Então, não tem como a gente fazer essa comparação. Poxa, por cilindrada, a 650 anda mais do que a 636. Não, porque o projeto é totalmente outro. Há anos atrás, eu acho que foi o pessoal da Fórmula 1 que até fez a comparação do trator com o carro de Fórmula 1. O trator com o motor 10.0, o Fórmula 1 com o motor 3.0. Porque o trator não anda nada e o Fórmula 1 é um míssil. projetos de motor. Um é feito para fazer força, o outro é feito para executar trabalho em pouco tempo. Porque potência é execução de trabalho versus tempo. Então, posso dar um exemplo? Demora um pouquinho. Mas agora vai, é isso que eu queria. Mas, pô, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para isso. Então, vamos lá. Vai. Vou dar o exemplo, eu e você. Eu pego um saco de cimento, acho que tem 50 quilos ou 60, não lembra? Vamos pôr 50 para arredondar. Eu pego um saco de cimento e coloco na sua cabeça. Você fala, pô, aguentei. Então, toma mais um. Aí você fala, opa, tira que minha perna está dobrando. Dois eu não aguento. Mas, os 50 quilos do primeiro saco você aguentou. Então, qual o seu torque? 50 para um. 50 quilos. Aí você fala, agora é minha vez. Vai. Pôs um saco de cimento. Depois de seis sacos, não é, Padre? Eu falei, não, tranquilo. Você põe outro, um luxo também. Na hora que você põe o terceiro, eu falo, para que a coluna vai dividir. Vai quebrar no meio. não, quatro. Deixa dois. Não, é para fazer conta redonda. Tá bom, tá bom. Não desenvolve o outro. Qual o meu torque? 100 quilos. 100 quilos. Porque eu aguento dois sacos de cimento de 50. Então, eu estou com 100 quilos aqui, tranquilo. E você com 50. Então, eu tenho o dobro de torque de você. Sim. Né? Sim. Aí, o que é potência agora? Aí eu falo assim, Durvan, vamos correr até a calçada lá e ver quem chega primeiro. você com um saco de cimento, eu com dois sacos de cimento. Então, você aguenta menos peso do que eu. Quem é mais forte? Você. Eu. Sim. Só que na hora que a gente sai correndo, você chega primeiro. Você leva a metade do tempo do que eu levo. Então, você fez em 10 segundos, né? E eu demorei 20. Então, a sua potência vai ser o dobro da minha. E você tem metade do meu torque. Sim. Que é mais, é exatamente... Então, é assim, torque é força. É o quanto eu aguento de força. O quanto eu faço de força. E a potência é a força relacionada ao tempo. É a execução do trabalho. Então, qual é o nosso trabalho? Correr até a calçada. Vamos ver quem chega primeiro. Versus tempo. Perfeito. Aí você chegou primeiro, você tem mais potência do que eu. Mesmo tendo menos torque. Entendeu? Entendi. E isso é um projeto. Tá? Que comparavam aí na Fórmula 1, eu não lembro se foi o Galvão Bueno, se foi outro lá. Mas ele até fez esse comparativo do trator com o Fórmula 1. E o Fórmula 1, lógico, né? Sim, sim. Do lado do trator, eu a pé, sou mais rápido. Tem uns que a pé vem pulando aqui a dianteira. Tanto peso, né? E o Fórmula 1 parece um míssil, né? Sim, sim, sim. Não, perfeito. Pô, acho que ficou bom. Eu acho que tirou a dúvida aí. Ficou, ficou. Mas eu queria colocar mais agotecimento, Padre, pra ver isso aí. Lucas 2.0. É um motor já mais rápido. Tá? Só não sei se é Flex. O famoso discão 290 a 390 milímetros. Vale a pena em motos de baixa cilindrada? Interrogação. Eu tenho uma Lander 250X. A Motardo. Exato. Estava pensando em instalar um kit. Existe algum problema? Pouco falado? Recomenda. Au. Au. Vai. É assim, ó. Chega uma hora que precisa trocar o disco de freio. Ele atinge o limite, que é a espessura, tá? A gente mede a espessura dele. Vem gravado lá no disco de freio a espessura mínima que ele pode ter. Mediu. Chegou igual ao número que está no disco. Ou menos. Tem que trocar. Certo. Tá? Na hora de trocar, às vezes você fala nossa, fui na concessionária e achei um absurdo o valor. Sempre é recomendado peça original. Genuíno e partes? Sempre, né? Foi projetado pra moto, teve uma engenharia em cima. Mas, às vezes, nós não temos a condição financeira de comprar a peça original. A gente vai pro mercado alternativo. Que é só partes. Aí, só, não tem o genuíno. Tá, beleza. Alternative, partes. Parts. Aí, se você compra um disco do mesmo tamanho, é tirar um, colocar o outro e acabou. E torcer pra ter uma qualidade legal. quando você coloca um disco maior, tem que se adicionar um suporte de pinça pra afastar a pinça da bengala e o disco de maior diâmetro caber ali na pinça, sem ela ficar pegando no disco. Então, toma cuidado porque você precisa agora, além de saber se o disco tem qualidade, se o suporte da pinça também vai suportar a força que ele vai ser submetido. Sim. Posso fazer uma observação? Depois dessa ligada do compressor. Olha, filhos, eu tinha uma lander que eu transformei na motard, padre, na moral, eu coloquei aero kick e tal e depois eu parti com uma partida sinterizada. Ficou um luxo. Sobrava cartódromo. Eu vou explicar. Aí o cara põe o discão e continua usando o freio traseiro pra caraca. Eu vou... Pode ir. Eu vou desligar esse inferno. Não, não. Não? Não. Você não pode sair daqui. Nunca. Nunca mais. Vai. Então, eu vou explicar o porquê do discão. O pessoal fala, nossa, eu vi que a 636 usa um diâmetro de disco e a ZX10 usa um maior. Por quê? A alavanca, quanto maior o diâmetro, maior a alavanca, então, maior a potência de frenagem e a sensibilidade fica melhor e quanto maior o disco, mais material, mais metal, a dissipação de calor é maior. Então, você vai reparar em fichas técnicas que as motos, quanto maior a potência, maior o diâmetro do disco. Então, você vê, a ZX10 do ano de 2009 usava 320, agora é 340. Então, eles vêm buscando potência de frenagem, sensibilidade, uma troca mais eficiente de calor. Então, o discão aumenta a eficiência da frenagem. Mas a Lander também é esquentada. A Lander é uma moto que tem uma potência mais limitada, uma cilindrada menor. Então, às vezes, um disco de tamanho original e uma boa pastilha e um aerokeep já resolve. Resolve pra caraca. E você investe até um pouco menos. E não precisa se preocupar com a qualidade do suporte da pinça se ele vai suportar a força que ele vai ser submetido. Porque se ele entorta e começa a pegar o freio, começa a superaquecer, acaba com pastilha, acaba com disco, o original é sempre melhor. Você acha que na hora que o jeiro tá desenvolvendo esse disco, um estagiário jovem pergunta se é melhor nessa moto? Um discão grandão ou um pequeno brincalhão? Vamos pra próxima pergunta. Beleza? Tá bom. Bom, é o seguinte, até Gabriel uma pergunta rápida, mas é interessante, se tem like aqui é porque os caras querem fazer em casa. Como é a qualidade que você gosta de fazer em casa? Fala aí, padre Adel. Nunca. Nunca. Tá, beleza. André Gabriel. Durval, pergunta ao padre se existe algum problema em levantar a dianteira da moto usando um mamaco. Um quê? Um macaco, nós vemos, um macaco diretamente no cáter. Quero trocar o óleo da suspensão. Já viu, né? Vai fazer em casa, padre? Não, não faz. Você não consegue ficar até mais tarde só para ele voltar e vir aí de repente? O porquê eu falo isso? Não, mas calma, pera. Dá para colocar um macaco aqui e levantar no cárter? Tem macacos e macacos, né? Então, a parte que vai entrar em contato com o cárter é metal. Aí já dá aquela... Aí ele tem às vezes uma parte pontiaguda ou uma área de contato muito pequena que aí expõe o cárter a uma força muito grande numa área muito pequena para levantar, tirar a frente da moto do chão. E ela vai ter que estar amarrada, né? A parte de trás porque senão a traseira levanta junto. Então imagina, você amarra a traseira para ela não subir. Catraca a traseira. E aí você enfia a força num pontinho desse tamanho no cárter. Vai quebrar. Vai dar merda. Isso tá só com papelão. Então, é, não. Tá, beleza. Não, vai. Então, vai. Se tem, nós temos... Agora não tá em nenhuma moto aqui. Tem um macaco que tem uma superfície plana. É, eu tô ligado. De borracha. É legal, é legal. E aí ele distribui a força numa área grande do cárter. Legal, é. Tá? Tem cárter que tem uma área grande para você apoiar o macaco. Tem cárter que é ponte agudo e aí a área pequenininha já não dá. Então, melhor não. Tá? Aí, existem suportes. Aquele cavalete que você usa atrás tem um que entra na mesa inferior. É um pino que entra na mesa. Aí é melhor você comprar esse cavalete que vai fixado na mesa inferior. É um pino, tá? Que entra na coluna de direção. Coloca ela lá faz o trabalho. Não pode pôr só o dianteiro, tá? Sempre que for usar o dianteiro tem que fixar também o cavalete traseiro. E se ele colocar o cavalete traseiro e catracar pela mesa num cano? Subir. Não, não inventa aqui. Daqui a pouco tem moto pendurada em talha e você acaba com tudo. Pô, Padre, você não quer ajudar, cara. É para fazer em casa, pô. Não. Já cai o sobrado. Não, aí cai o telhado em cima da moto. Já vem todo mundo da família e tem aqui no TV. Cai todo mundo lá para baixo. Pô, eu adoro as forças peixão aqui. Mas eu, Padre, então não vai. Eu recomendo, compra um parzinho de cavaletes, coloca o cavalete traseiro, de preferência amarra a moto, né? e aqui para amarrar tem que ter um elevador, um ponto de fixação no chão, sei lá. Dois calços de madeira embaixo. Não, não, eu estou falando... Não, eu sei, aqui atrás, beleza, mas embaixo dois calços de madeira. Madeira é bom. Não, então, aí cai uma madeira boa no formato do cárter, tem cárter que não é bem no centro, eu tentei, velho. Coloca o cavalete. Tá. E se falar não tenho, não tenho cavalete, procuro uma oficina que é a melhor coisa. Você conhece alguma? Ah, eu não conheço. Tá, beleza. Eu vou para a próxima. Ô, Felipe, vem aí, traz aí, vamos trocar o olho aí, pelo amor de Deus. A não ser que você esteja longe e não tenha nenhuma oficina lá, pode acontecer também na região. Sim, mas aí adquire um cavalete que é mais seguro, é melhor. Beleza. Bom, podemos? Vai. O Felipe Lucas. Fala, Durval. Só comigo. A dianteira da moto pode perder o alinhamento por força de frenagem? Faço uso severo e freio forte com o dianteiro. Sinto que minha moto com o tempo torce as bengalas e desalinha as mesmas. Caralho. Impressão minha ou isso pode ocorrer? Imaginou aqui, padre? A hora que ele vem aqui, torce tudo a bengala e volta tudo normal. E aí, pode acontecer? Pode, né? Pode. O pessoal que faz RL, né? O pessoal que põe todo o peso da moto, do piloto em cima da suspensão dianteira, a suspensão dianteira torce. Por isso que a gente tem o disco flutuante, que é para se a suspensão torcer, o disco não abre a pastilha e não perde o contato com ela. Ela tem um trabalho, não tem na frenagem? Ela chega a dar uma envergadinha a suspensão e nunca é igual, né? Das duas bengalas. Às vezes uma torce mais do que a outra, mas a mesa está lá para segurar esse movimento. Mas se a mesa também está torcendo? Mas se é uma moto de menor cilindrada, a mesa não foi projetada para esse uso. Então, racing, vai. Ela dá quase as estraladas até. Aí ela pode deslocar. Tanto é que você conhece as mesas racing, né? Que tem três, quatro parafusos de fixação dessa largura, justamente para evitar o movimento e a torção. E aí? Pode acontecer. É assim, a dica que eu dou, aplica o torque correto, vai lá no manualzinho do proprietário, de serviço da sua moto ou liga na concessionária e pergunta para eles. Olha, qual o torque da minha mesa inferior e da minha mesa superior no tubo da bengala? Ah, é tanto. Pega um torquímetro, aplica. Então, confere, né? E se mesmo assim continuar torcendo, aí compra uma moto especial, aí uma moto de Enduro, que aí ela aguenta. Demorou. Bom, Felipão, pode acontecer sim. E aí é isso aí que o padre falou. Então, o Fábio Reis, primo do Sérgio. Ô, Sérgio Reis. Fala, Dorval. E aí, padre, beleza? Tem você, tem você. Agora, é mesmo, eu não devia ter respondido essa anterior. Eu não sei porque você fez isso. É, devia ter ficado quieto. Tá bom. Eu era para eu responder? É. Tá, beleza. Fiz uma revisão e outra. Eu vi vários vídeos de mecânica na internet, eu sei muito mais que você para falar com propriedade. Desculpa, então. Tá? Nunca mais faz isso. É, Fábio Reis. Fala, Dorval. E aí, padre, beleza? Fiz uma revisão básica na minha Z900 com apenas 6 mil quilômetros e fiquei impressionado com a qualidade da nossa gasolina. Tô dando uma essenciada aqui. Pois o pré-filtro estava totalmente impregnado de sujeira e teve que fazer a substituição. Ele deve estar falando do filtro que vai dentro do tanque lá antes da gasolina chegar na bomba. Ah, tá. Aquele que parece um bonezinho. É, uma telinha. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Isso com apenas 6 mil quilômetros e geralmente abastecendo impostos Shell e Ipiranga. Gostaria de saber se no dia a dia dessa oficina isso também ocorre com frequência, valeu? Infelizmente, sim. Eu não sei o que o pessoal adiciona no combustível, na gasolina. O pessoal que eu digo são os postos de combustível. Não sei se é solvente, algum outro produto químico que ataca realmente. Tem um nylon, tem uma espuma em alguns pré-filtros tem espuma dentro e ele desmancha. E aí, o próprio pré-filtro que é pra filtrar antes de chegar na bomba, né? Por isso que ele é o pré-filtro. Já tá morto. Ele manda sujeira pra bomba porque ele desmancha e ele entope a bomba. Aí? Não, aí acaba com tudo. Aí sim. Então, infelizmente, isso acontece. Não tem o que fazer. É analisar de vez em quando o pré-filtro e quando necessário trocar. Não é comum, tá? Toda moto que a gente pega. Nossa! Tem moto que a gente pega aqui. O cara nunca trocou. Tá com 30 mil. A gente olha o pré-filtro e tá intacto. Tá perfeito. Mas acontece isso de com 5, 6. Já tá deteriorando. Infelizmente, são combustíveis adulterados. Maravilha. Pô, Padre Leo, já deu 30 aqui. Mas eu vou fazer mais uma racing. Vai só pra... Uma racing? Do racing. Porque, assim, e essa aqui a gente já respondeu, mas vale a pena só porque sempre tem isso. Então, o Nogueira 250. De 2.0 já fomos pro... 2.0 é o duro de matar lá do outro lá, o filho. Agora aqui é... Durval, pergunta pro Padre se é benefício... Isso é maravilhoso. Se é benefício e prolonga a duração da embreagem fazer as trocas no tempo. e também se trocas no tempo para subir e descer tem diferença ou interfere no desgaste. Pô, ele vai ter droga na embreagem com isso só o câmbio. Não, é o que eu ia falar. Aí você vai prejudicar o câmbio e não vai ter muita diferença pra embreagem, tá? A gente já falou que a embreagem ela não fica o disco de fibra colado 100% no separador que é o de aço. Você explicou. Como a roda dianteira gira menos do que a roda traseira porque tem a tração ela gira um pouquinho mais rápido do que a dianteira que só acompanha o movimento e não tem tração. Então o disco de fibra que tá ligado na campana de embreagem tem tração e o disco de aço que é o separador geralmente vai em 99% dos casos é assim. Aí o separador tá ligado na roda traseira que ela recebe a tração do disco de fibra que tá ligado no virabrequim. Então você ficar na estrada vamos supor que você tem uma ZX10 você põe 250 e segura você está gastando embreagem sem trocar nenhuma marcha por causa disso que eu acabei de falar o disco de fibra vai levemente esfregando no de aço tá e ocorre o desgaste e é geralmente nessas altas velocidades que ocorrem o desgaste não é na troquinha aqui na cidade a não ser que ele é do grau fica empinando tudo aí o desgaste vai porque tá exigindo da embreagem. Agora é o seguinte padre trocar no tempo é bom? Olha a pergunta dele foi referente a embreagem não faz diferença mas vai estragar o campo. Tá beleza trocar no tempo é bom padre? Olha eu não gosto tá bom beleza põe o kickshifter tá beleza você não vai eu tento arrancar dele mas ele é sempre muito bonzinho você percebe? O cérebro não é perfeito deixa o kickshifter agir lá ele sabe a hora certa você faz isso sabe o que vai acontecer? Daqui a seis vídeos vai ter um cara perguntando se trocar no tempo é bom de novo tudo bem a gente responde e o que você vai responder daqui a seis meses é a mesma coisa que é o que? prefiro que não maravilha tá bom mas você colocou prefiro que não? ou põe aquele como chama? é gifzinho que fizeram do nunca nunca bom filhos é isso Target Race o contato tá aqui obrigado a todo mundo que mandou as perguntas nos comentários quem comenta aguardo o próximo que pode ser a sua Padre Lio obrigado demais eu que agradeço é uma é uma satisfação inenarrável não pode falar outra coisa não e nós precisamos fazer o Fala Feilhos pra você contar sua história dizer quem é você porque você entende? isso aí precisa caramba é é importante eu fui lá na intimidade lá dentro lá dentro bom Padre Lio quer mandar beijo pra alguém alguma coisa? hoje tem algum nada nada então tem algum aniversário que eu tô ferrando hoje tá tudo bem? não hoje não tem então tá bom beleza tá tranquilo tá bom feliz é isso agora no próximo valeu é isso é isso Obrigado.